Com muita fé em Deus, vem chegando a união da ilha do governador. Prepare o seu coração, que mantém a escola de emoção. Prazer e a ilha do governador, canta Zé Paulo. As caravelas que cruzaram o mar, trouxeram-se lá novas riquezas. Sabores e costumes vão se misturar, a essa culinária milenar. O goste e aroma se espanharam em nossa terra. E prazer, meu amigo, canta, canta Cláudio Martins. Juntou o nosso homem com a vontade de comer, o homem branco ofereceu seu sabor. Por aí que o índio se apaixonou, traz o caruru, me medita pra cá. Vou me apogar no tucupi, as delícias da vida se encontram aqui. Neste baiana, bota D&D na panela, vem despertar meu desejo na passarela. Feijão das iabás, mulher de grave canela, lá vem ela. Veste baiana, veste baiana, bota D&D na panela, vem despertar meu desejo na passarela. Feijão das iabás, mulher de grave canela, lá vem ela. Meu solo, sagrada ponte do ex-mã gentil, ser leino do mundo é o meu Brasil. Abençoada a natureza, beleza, mas o segredo é a receita da vovó. Me lambuzar com chocolate, num banho de felicidade. Desce mais uma bocoba a saiteira, o pão de boca tem a alma brasileira. Traz um quitute pra cá, um tiragosto pra lá, desse banquete por me acabar. O meu tempero tem o cheiro da alegria, um toque de magia. Eu, pintadas de amor, mistura tudo, deixa o cadeirão fermer. Que gostosa a ilha recheada de prazer. O meu tempero tem o cheiro da alegria, um toque de magia. Eu, pintadas de amor, mistura tudo, deixa o cadeirão fermer. Que gostosa a ilha recheada de prazer. As carabelas que trouxeram, trouxeram de lá, louva de queza. Sabores e costumes vão se misturar, a essa culinária milenar. Os aromas se espelharam em nossa terra, café, puleio e sangue se preservam. Juntou a fome pra vontade de comer, um homem branco ofereceu o seu sabor. Foi aí que o índio se apaixonou. Traz um caro, um caro, um bebê que planejava. Vou apontar no tubo fim, as delícias da vida se encontram aqui. Mexe baiana, mexe baiana, bota a dendê na panela. Vem despertar meu desejo na passarela. Beijão da siapaz, mulher de cravo e canela. Lá vem ela. Mexe baiana, bota a dendê na panela. Vem despertar meu desejo na passarela. Beijão da siapaz, mulher de cravo e canela. Segura que eu quero ver. Lá vem ela. Que suíça e minha salva. Sagrada fonte, tu és mãe gentil. Ceneiro do mundo, é o meu Brasil. Abençoada na beleza. Beleza, beleza. Mas o segredo é a receita da boa. Milagosar, chocolate. Vou milagosar, eu vou milagosar. Desce mais uma, não vou mais fazer. Brasileira, sou bom de boca, tenho a alma brasileira. Trata um minutinho pra cá, um tiradorso pra lá. Nesse banquete, formia de cavar. Me cantando numa sopa. O meu tempero tem o cheiro da alegria. Um toque de magia. Minha pitada, esse amor. Mistura tudo, deixa o meu dedão ver. Que gostosa a ilha, receada de prazer. O meu tempero tem o cheiro da alegria. Um toque de magia. Mil pitadas de amor. Mistura tudo, deixa o cabelo perder. Que gostosa a ilha, receada de prazer. Carabéns. Delas que cruzaram o mar. Trouxeram de lá. No presidente, mas sabores e costumes vão se misturar. A essa cunha da caminheta. Um goce aroma se esplorou em nossa terra. Carabéns. O café com o lente é a tradição que se preserva. Juntou a fome com a vontade de ver. O homem branco ofereceu o seu sabor. Foi aí que o índio se apaixonou. Traz o carro. Brilha que tá cagando. Vem apontar no cupopi As delícias da vida se encontram aqui Mexe, baiana, minhas barras geridas Vem despertar meu desejo na praça dela Vejando as mulheres, mulher de cravo e canela Lá vem ela, mexe, baiana Vem despertar meu desejo na praça dela Vejando as e a paz, mulher de cravo e canela Lá vem ela, meu solo Sagrada ponte, tu és mais gentil Ceneiro do mundo, é o meu Brasil Abençoada a natureza, beleza Mas o segredo é a receita da vovó E logo o saco de chocolate No banho de felicidade Desce mais uma, vou tomar a lança de um chiné Só ponte bala, capela, uma brancinha de verão Traz um que tu te procura Um tirador de suprar Nesse banquete vou me acabar O meu tempero tem o cheiro da alegria O meu tempero tem o cheiro da alegria Um toque de magia Mil pitadas de amor Mistura tudo, deixa o cabelo perder Que gostou a sua ilha recheada de prazer O meu tempero tem o cheiro da alegria Um toque de magia Mil pitadas de amor Mistura tudo, deixa o cabelo perder Que gostou a sua ilha recheada de prazer Eu te disse, eu te disse É a ilha malé Que show! Eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse